Nascido em calcaia da equipe Pro Pravos, treinador José Renato, 30 anos, 1 metro e 70, destro, cartel de 6 lutas, 3 vitórias, 3 nocaute e 3 derrotas, o atleta Ellison Tio Pravos! E agora no corner vermelho, nascido em Fortaleza, Ceará, da equipe Gladiadores Top Fight, treinador Mariano Nunes, 37 anos, 1 metro e 70, destro, cartel de 20 lutas, 15 vitórias, 3 pro vocaute, 5 derrotas, vice-campeão brasileiro de kickboxes, o atleta Rafael Moura! Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Aplausos 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 Olha a pena está machucada O jogo, essa mão tem que está alta, a mão de poeta em alto Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?